Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar para fazer a prática comigo hoje. Olha eu de novo na sua telinha, professora Michele Cajiro. E a gente vai dar continuidade a essa semana de movimento, de autocuidado. Para essa semana eu trouxe, como eu falei na aula anterior, eu trouxe algumas posturas do yoga. Então, essa semana a gente vai praticar algumas posturas do yoga. Então, para a prática de hoje, a gente vai fazer alguns movimentos sentados e outros movimentos deitados. Então, lembra das variações e das adaptações. Então, quem não conseguir fazer os exercícios no solo, quem não toque, ou sentadinha num tapete, numa canga, sofá ou cama. Então, todos os movimentos são possíveis e a gente só vai adaptando para a condição e para a realidade de cada um. Tá bom? Vamos lá, então? Então, senta numa postura que seja confortável e a gente começa com a nossa respiração. Então, tenta se desconectar um pouquinho dos barulhos externos, vai se conectando com o seu corpo, com a sua respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, sem pressa. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, sem pressa. Esse primeiro movimento, a gente vai apoiar os joelhos, tá? Então, se ficar desconfortável, dobra o seu tapetinho ou coloca um tapete sobre o seu joelho, para não sentir nenhum tipo de desconforto, tá bom? O primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento que no yoga é chamado de postura da vaca. Então, primeiro a gente vai jogar o calcanhar, ou jogar o bumbum em direção aos calcanhares e a gente vai alongar lá na frente. Então, primeiro a gente alonga um pouquinho. Essa postura também é uma postura do yoga, que é a postura de descanso, de reverência. Pode apoiar a testa sobre o tapetinho, ou sobre a cama, onde você estiver fazendo essa prática. Devagar, a gente vai retornar. Palma da mão bem fixa no solo e aqui a gente entra na postura da vaca. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer o quadril para frente e para cima. Empurrar o bumbum em direção ao teto, tudo bem? Respirei, solto o ar e olha para frente. Trazer o bumbum para frente e empurrar o bumbum para o teto. Tudo bem? Conseguiram visualizar? Cada um no seu tempo, no seu ritmo. A gente vai fazer um ciclo de cinco repetições. Vamos lá atrás, o bumbum para dentro. Solta, olha para frente, o bumbum vai para o teto. Quatro. Três. Dois. Um. Isso. Descansa. Relaxe. Eu vou apertar o play, que a música acabou. Para a gente fazer a música. Isso. Então, volta lá. Ela relaxou. Dessa postura, a gente vai para uma postura que no yoga é chamada de cachorro olhando para cima. Então, postura inicial. Pontinha dos pés, cravadinhas no solo. E agora a gente vai tirar os joelhos do contato com o tapetinho. Quem está na cama, cuidado, tá bom? No sofá também. Então, vai ficar assim. Inspirei. Subi, olha. Cachorro olhando para baixo. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Então, é uma postura um pouquinho mais girâmica. Desci. Cachorro olhando para cima. Tudo bem? Fácil? Vai no seu tempo. No seu ritmo. Andou para cima. Vamos só mais uma. Alongou. Isso. Retorna para a postura inicial. Senta sobre os calcanhares. Relaxa os braços nas laterais. Retorna devagar. Volta para a postura sentadinha. Olhe as palmas da mão. Palma da mão com palma da mão. Concentra na sua postura, na sua respiração. Puxa o ar pelo nariz. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Isso. Sem pressa para retornar dessa postura. Espeguiça. Devagar. Sem pressa. E a gente encerra mais uma prática. Gratideu. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.